Olha, nós criamos hoje aqui na Assembleia Legislativa a Frente Mineira em Defesa da SEMIG. Nós precisamos fazer isso no recesso parlamentar porque urge que o movimento cresça. Já está marcado para 30 de setembro o leilão dessas usinas da SEMIG. São três usinas que representam 50% da geração de energia da SEMIG. Se isso ocorrer, nós vamos enfraquecer a empresa e corre o risco da empresa ter um colapso e nós não termos mais a SEMIG enquanto a maior empresa de minas. Então, essa frente foi lançada e nós tiramos aqui algumas questões importantes. O primeiro é acompanhar juridicamente todas as ações necessárias para tentar impedir que esse leilão vá à frente. Seja no âmbito do Tribunal de Contas, do STF, do STJ. E vamos estudar as inviações para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Porque isso fere o direito também do consumidor, porque vai, com certeza, encarecer energia. Segundo, nós vamos, junto com os movimentos sociais e empresariais, fazer um grande ato em São Simão, 18 de agosto. A ideia é juntar todas as forças políticas, partidos, entidades de Minas Gerais, na defesa da nossa estatal, na defesa da SEMIG. Vamos também estar realizando um grande abastecinado para ser entregue à Frente Parlamentar Federal de Senadores e à ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, pedindo também a suspensão do leilão. Então, são iniciativas importantes que nós faremos daqui para a frente. Deputado, esse marco do laboratório já foi modificado há muito tempo, desde 2012 teve essa modificação. Por que uma coisa tão séria como essa vocês estão tomando conhecimento e lutando somente neste momento? Por que não está lá no início antes? Trabalhamos. O problema é que o senador Anastasia, quando era governador do estado, junto com a Aécio Neves, não quiseram aceitar, por orientação do PSDB, um acordo feito pela presidenta Dilma, que era para renovar em 20 anos o contrato de todas as empresas. E assim foi feito com o Brasil como um todo, a não ser onde o PSDB governava. São Paulo, Minas e Paraná. Então, com isso, eles protelaram este problema para esses três estados agora. No caso de São Paulo e do Paraná, eles estão preferindo vender as empresas. E em Minas nós estamos resistindo. Então, é continuidade de um processo que desde aquela época nós denunciamos que o PSDB faria mais um mal privatista ao Brasil, como agora está acontecendo em Minas Gerais. O levante é que está atrasado, que eu estou achando, essa mobilização. A mobilização agora é fundamental, porque eles marcaram a data. Houve uma reunião com o STF, junto com a CEMIG, a Advocacia Geral do Estado, junto também com o Ministério de Minas e Energia. E aquilo que estava se procurando um acordo foi desfeito. E a ministra Carmen Lúcia terá, portanto, que ter uma definição rápida. O que nos fez apressar, então, as nossas mobilizações. Eu espero que seja grande, que Minas se levante contra isso, de forma unificada. E hoje aqui foi apenas um aperitivo. Nós tivemos aqui Ministério Público, Governo do Estado, Assembleia Legislativa, entidades empresariais com a CEMIG, movimentos sociais dos trabalhadores, dos atingidos por barragem. Enfim, eu acho que vai ser um grande movimento para defender Minas Gerais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.